Pera de gado, corrida de morão, todo ano lá no prato tem essa exposição Pera de gado, corrida de morão, todo ano lá no prato tem essa exposição Vem fazendeiro, vem goiabeiro, vem todo mundo da região Na feira do prato ar eu mostro as belezas que tem no sertão Pera de gado, corrida de morão, todo ano lá no prato tem essa exposição Pera de gado, corrida de morão, todo ano lá no prato tem essa exposição Eu vou pro prato, sou pro prato, tô no prato, se não me encontrar na feira eu tô lá na exposição Gosto do prato porque tem gente de ação, carrego seu nome escrito dentro do meu coração Pera de gado, corrida de morão, todo ano aqui no prato tem essa exposição Pera de gado, corrida de morão, todo ano aqui no prato tem essa exposição Vem fazendeiro, vem goiabeiro, vem todo mundo da região Pra feira do pecuário é uma...